Música nova do Troinha, Rabetão GG, gravado com todas essas férias aqui. Mas antes de vocês verem o clipe, clica aqui no gostei e deixa o like. Esse negócio de estar bebendo, de estar por aí em festa, em negócio de brega, pra que isso, gente? Aí se você quer saber de dançar brega, de ir beber, a gente tem que parar com isso. Não tem o que dar não, brega, não tem... É, a questão que... Vamos fazer o seguinte. A gente pode só dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha sem compromisso. Sem compromisso, vamos, sem compromisso. WRJS, shh, ela chegou. É a outra linha! Ai! O bailão parou quando ela chegou, shh, caiu o meu queixo quando ela rebolou. Ela é tunada na frente e atrás, pô, 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 poderosa demais. Ela é tunada na frente e atrás, pô, 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 poderosa demais. Copo na mão, juízo no chão, é muita bunda pra vou pro paredão. Copo na mão, juízo no chão, é muita bunda pra vou pro paredão. Desce aê, 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 desce aê. Que o traia quer ver Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você É o traia O gigante acordou Ai O bailão parou Quando ela chegou, caiu o meu queixo Quando ela rebolou Ela é tunada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Ela é tunada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra vou pro paredão Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra vou pro paredão Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Palma, 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 palma Pra você Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Palma, 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 palma Pra você Palma, 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 palma Pra você Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você É a outra linha O gigante já acordou Que série do caramba Tem água aí, bai? Vamos lá buscar, pô Vamos lá buscar, pô É na minha casa Onde é a tua casa? Onde é a tua casa? Onde é a tua casa? Agora vai em cima, vai em cima, vai em cima Eles querem que tu beba água, eles querem que tu beba água Vamos lá Esperar jantar um pouquinho aqui Beleza? Pra beber É nóis? Posso? Um pouquinho? Ó lá, quer água? Eu! Ei! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, rapaziada Ó Se inscreve aqui No canal Da Pro Rec Fica por dentro De todos os making of Todos os clipes que saem Se inscreve E é nóis Vamos junto